O que é isso? Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Ai que delício Olha ele aí Olha ele aí Eu já tô agulhada Eu quero ver você fazer uma Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Bem devagarinho Se você gostar Sai volta pra citar Vem louco Se você gostar do povo Que sabe galopar Eu quero ver você Eu quero ver você fazer uma Galopa 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 É Eu quero ver você fazer uma Galopa 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 Ai que delício Tá na hora Ai que delício Tchau Tchau Tchau